Um cadeirante foi encontrado morto carbonizado em Primavera do Leste. A polícia militar ainda encontrou um triciclo com plataforma para cadeirante no local. Quando a polícia chegou, o corpo ainda estava em chamas. Os bombeiros foram chamados e apagaram o fogo, que poderia se alastrar pela mata ao lado. O corpo de bombeiros informou que não poderia ser feito mais nada para tentar salvar a vítima. Já que ela estava toda carbonizada. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, compareceu ao local e confirmou a morte da vítima. A polícia civil foi acionada para investigar as circunstâncias da morte.